Música Ao longo do ano passado, uma pesquisa foi realizada com mais de 500 jovens de 8 escolas públicas da Grande Florianópolis. Eles responderam um questionário, elaborado pela Seccional Catarinense da Ordem dos Advogados do Brasil. As respostas acenderam um sinal de alerta. O bullying continua fazendo parte do dia a dia dos alunos. O bullying é toda aquela situação vexatória, constrangedora, que o aluno acaba sofrendo. Então, nós temos a figura do aluno agressor, que é ele quem causa o bullying, seja praticando bullying físico, que é a partir da agressão física, seja pelas chacotas, por estar falando mal daquele coleguinha, constrangendo, deixando em situações vexatórias. Então, essas são as formas de bullying. E, por outro lado, nós temos a vítima, aquele que sofre o bullying, que é sempre aquele aluno mais retraído, que tem essas consequências, inclusive que os pais devem prestar muito atenção nisso, que os sinais acabam sendo sempre o reflexo daquilo que ele está vivendo no ambiente escolar. Ana Paula é presidente da Comissão OAB Vai à Escola e acompanhou todo o processo de pesquisa. Segundo o levantamento, 82% dos alunos afirmaram que já foram ou ainda são vítimas de bullying. Os estudantes também apontaram os motivadores das agressões. Em 41% dos casos, as razões eram físicas, ligadas à aparência. Em seguida, vinham as motivações sexuais, com 30%, e culturais, com 13%. Os estudantes também apontaram o bullying por motivos religiosos, familiares e intelectuais, além de econômicos e étnicos. Ana Paula explica que a pesquisa também abordou outros aspectos da rotina escolar, como a participação dos pais e as ações preventivas desenvolvidas pelos educadores. O trabalho da OAB acabou resultando na criação do primeiro prêmio Escola Exemplo, voltado para estabelecimentos públicos de ensino da Grande Florianópolis. O prêmio surgiu porque no ano de 2013, inclusive ainda estamos, indo nas escolas da Rede Pública de Ensino para ministrar palestras nessas escolas. Então, sempre que nós íamos visitar as escolas, nós aplicávamos um questionário ao final das palestras. E ali nós pudemos constatar algumas situações que nos chamou muito a atenção, como, por exemplo, os conflitos existentes nas escolas, as problemáticas enfrentadas pelos gestores, pelos educadores, e quais eram as alternativas que eles tinham de melhoria daquela situação. Então, foi com base nesses exemplos que as escolas tinham para nos passar, as experiências para mostrar, é que nós percebemos a necessidade de levar as outras escolas a essas situações. O prêmio Escola Exemplo vai selecionar as três melhores ações desenvolvidas dentro dos estabelecimentos de ensino. O principal objetivo é ajudar a divulgar algumas soluções encontradas para resolver os principais problemas do ambiente escolar. As inscrições para o primeiro prêmio Escola Exemplo ficam abertas até o dia 31 de outubro. Os vencedores serão divulgados em 21 de novembro, Dia Nacional do Compromisso com a Criança, o Adolescente e a Educação.